Fala galera, beleza? Bom, hoje aqui estamos aqui para falar de mais um assunto. Um assunto que eu fui bastante questionado no canal é sobre a forma de construção de fontes de fontes de alta potência. Eu coloquei alguns vídeos de como construir fontes de potência de 0 a 12 volts de 5 amperes, de 4 amperes. Informei que poderia fazer com mais potência e aqui eu quero mostrar outros detalhes sobre as perguntas que o pessoal falou. Ah, tem como eu fazer de 20 amperes? Ah, e se eu quiser fazer de 24 volts? Ah, e se eu quiser com a saída de tantos volts e assim sucessivamente. Então eu vou tentar tirar essas dúvidas da construção da fonte, teoricamente falando, para vocês entenderem melhor sobre esse assunto, beleza? Então eu vou fazer alguns desenhos e vou mostrar alguns detalhes. Tanto faz a fonte regulável quanto a fita. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Bom, vamos lá. Então, primeiro, primeira teoria, né? Digamos que eu não vou mostrar circuito, tá? Eu vou mostrar as principais dúvidas. Isso aqui é a fonte de alta potência, que é a nossa, que a gente já construiu e eu vou também mostrar mais detalhes para vocês depois, tá? Que era basicamente isso aqui, ó. Eu vou mostrar depois, outros vídeos, fazer uma fonte melhor elaborada, tá? Eu vou mostrar depois, outros vídeos, fazer uma fonte de alta potência, tá? Então, vamos lá. Sem nome de componentes, para vocês entenderem melhor o funcionamento aí, beleza? Bom, então aqui está a fonte, tá? Primeiro eu vou ter que saber as dúvidas que me perguntaram. Ah, mas qual que vai ser a entrada? Ah, se eu colocar uma fonte aqui, quanto que vai sair? E assim por diante. Então, gente, isso aqui tem várias poréns, vários dependes, né? Como diz o ditado. Vários dependes. Depende do quê? Bom, tudo depende daquilo que você quer fazer. Você tem, primeiro, primeiro detalhe que eu recebi muito questionamento. Primeiro você tem que saber o que é corrente contínua e o que é corrente alternada. Ah, mas como eu vou saber disso? Eu tenho um vídeo, você pode procurar no meu canal. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo, tá? Você vai entrar no meu blog, eu vou mostrar todos os detalhes do que é corrente contínua e o que é corrente alternada. Primeiro você tem que saber disso, antes de fazer uma fonte dessa. Uma fonte de corrente contínua é totalmente diferente de uma fonte de corrente alternada. Por isso, antes de fazer um projeto desse, você tem que saber essa diferença, no mínimo, tá? Então tá. Primeiro você tem que saber o seguinte. Que fonte que você vai usar na entrada? É uma fonte que alimenta da energia? Que fonte que você alimenta da energia? É uma fonte que você liga na tomada, que é 220 ou 110 volts. ou 110 volts, que ela converte pra 15, pra 20, pra 30, independente, não importa. Então, primeiro você tem que saber, você vai ligar numa bateria, uma bateria, o que que é uma bateria? Uma bateria é uma bateria. Pode ser uma bateria de carro, pode ser... Ela é uma bateria que ela já tem 12 volts, Então, se você vai alimentar aqui, com a bateria, a energia é fixa. Com a energia é outra coisa. Por que que eu tô falando isso? Porque se você alimentar a entrada com a bateria, é uma coisa. Você alimentar com a energia é outra coisa. A bateria, a energia é filtrada, ela é limpa. Agora, com a energia, a energia, dependendo do que que você vai... Ela não é limpa. Ela tem ruídos, tá? Isso aí tem que ficar claro pra vocês. Bom, mas por enquanto a gente vai falar de coisas básicas. Muitas dúvidas. Primeiro você tem que saber o que você quer. Bom, eu tenho uma fonte de 30 volts, tá? E eu quero ter uma saída de 12 volts, tá? É regulável? É, eu quero ter... Quantos amperes eu quero? Eu quero... 5 amperes na saída, pra começar, tá? Então, se você quer 12 volts e 5 amperes na saída, tudo começa com a saída. O que que eu quero na saída? Eu quero 12 volts e 5 amperes. Pra começar, se você quer isso na saída, você tem que ter uma tensão maior na entrada. No mínimo, 1 volt a mais. Então, se aqui eu quero 12,5 amperes, ou 12 volts por 5 amperes, então, aqui eu tenho que ter no mínimo 13 volts. Você, uma fonte, não, uma fonte, é, uma, uma, uma fonte, ou melhor, uma inversão dessa aqui, ela não aumenta a energia, ela só diminui. Então, pra você fazer esse sistema funcionar, você tem que ter uma energia maior na entrada, pra ela diminuir na saída. E outro, se você quer 5 amperes na saída, no mínimo você tem que ter a mesma amperagem na entrada. Aqui, essa seta é o contrário, que aqui entra a energia. Então, você tem que ter no mínimo 1 volt acima na entrada, pra você ter um objetivo na saída. Se você quer ela regulável, então ela vai ter um potenciômetro, que você vai girar, e você vai aumentar ou diminuir a potência dela. Isso é teoria. Então, aqui, a gente tá falando de corrente contínua, tá? Você vai ter que saber o que você vai usar na entrada, se é uma fonte, se é uma fonte de energia, ou se é uma bateria, beleza? Até aí tudo certo? Então, vamos continuar. Eu vou ter que agilizar, porque o vídeo já tá ficando bastante longo, e pra não ficar muito comprido o vídeo, eu vou ter que dar uma agilizada. Então, primeiro, você tem que saber o que é corrente contínua, o que é corrente alternada. Essa fonte é de corrente contínua, tá? Isso aqui é só um desenho normal, e isso aqui é um desenho esquemático, tá? É só uma teoria do funcionamento. Se ela for regulável, ela tem que ter um potenciômetro, pra regular a tensão que você quer na saída. Então, aqui, ó, se eu quiser 25 volts, eu tenho que ter uma tensão maior na entrada. No mínimo, 1 volt, mas eu posso ter 40 volts? Posso. Posso ter 30 volts? Posso, contanto que seja maior que a entrada. E se eu tiver 30 volts e 1 ampere aqui, quanto eu vou ter na saída? No máximo, 1 ampere. Eu não vou conseguir 2 amperes na saída, se aqui eu tenho 1 ampere. Certo, gente? Isso aqui é uma coisa meio que óbvia, né? Então, se eu quiser uma amperagem maior, eu vou ter que colocar ela maior na entrada. Isso é... Isso é meio que padrão. Beleza? Bom, outra coisa. Pra que serve esse zener aqui, ó? Isso aqui é um diodo zener, isso aqui é um resistor, isso aqui é o potenciômetro, isso aqui é um... É um ou mais transistores, tá? Dependendo da potência da fonte. Isso aqui é a carga. Carga é aquilo que você vai ligar. Vou dar uma explicação. Se você quer ligar um amplificador aqui, e você ligar uma energia aqui, você vai ter vários ruídos aqui. Porque o amplificador, ele pega o ruído da rede. Caso você ligue uma bateria, ele vai ser uma carga limpa. E assim, eu vou explicar isso quando a gente for construir a fonte. Não é nesse vídeo, tá? Bom, aqui digamos que tenha 30 volts. Aqui você quer 20 volts. Certo? O resistor, aqui, você tem que configurar ele... Você tem... Ou resistor. O diodo zener, ele vai ter que ser de 21 volts. Porque esse circuito aqui tem uma perda de quase 1 volt. E aqui na saída vai ter 20 volts. Se você quiser 12 volts aqui na saída, esse zener aqui tem que ser 12 volts. Ou 13, né? Porque perde 1. Aí você configura ele. Aqui, se você deixar esse... 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 Ah, fugiu não. Varistor não. Esse potenciômetro, ou esse trimpote aqui, ele vai variar de zero a voltagem do zener. Bom, aí muitos vão me perguntar, ah, mas se eu quiser uma tensão fixa, por exemplo, eu quero só 13 volts. Beleza. Aí você elimina o potenciômetro e vai ligar essa parte direto na base do transistor, tá? Isso aqui é o coletor, isso aqui é a base, esse aqui é emissor. Eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Tudo varia de acordo com o que você precisa, hein? Muita gente me pergunta, ah... Isso aqui, digamos que é um transistor de 5 amperes, tá? É um transistor MPN. Ah, e se eu quiser 50 amperes, pode? Pode, contanto que aqui na entrada você tenha 50 amperes, tá? E aqui na saída você terá 50 amperes, mas você tem que colocar um transistor compatível. Ah, qual transistor? Você pode colocar um transistor, você tem que fazer uma pesquisa, normalmente o 2N3055, ele é de 5 amperes, tá? Se você colocar em paralelo 10 dele num circuito desse, ele vai funcionar com 50 amperes. E assim sucessivamente. Então, gente, tudo varia, você tem que... Isso aqui é quase que um análise de circuito. Você vai ter um resultado, mas tudo depende de um análise bem detalhado, beleza? Se você quiser ver vídeo da construção desse circuito, eu vou deixar na descrição do vídeo. E mais detalhes vocês deixem no nosso fórum, do nosso site, beleza? Também vai estar na descrição do vídeo. Bom, gente, vamos ficando por aqui. E próximas aulas a gente faz mais detalhes. E não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Valeu, até a próxima!